As câmeras do circuito de segurança do prédio registraram tudo. Os homens não esconderam o rosto para furtar. O condomínio com 20 apartamentos fica na Vila Nova. Foram quatro madrugadas seguidas. Os marginais perderam o medo e também a vergonha. Nestes quatro dias, eles passaram aqui por esse corredor. Aqui o rapaz, o chaveiro está fazendo o serviço agora aqui para reforçar a segurança. Facilmente, eles passaram por esse portão menor de entrada. Abriram aqui esse trinco, provavelmente colocando algo para chegar até aqui e fazer isso. Agora os moradores vão colocar essas orelhas aqui, embaixo, em cima, e trocar essa fechadura para ficar mais seguro. Porque em quatro madrugadas, eles entraram nesse local, aqui no hall de entrada do condomínio, aqui onde fica moto, carro. E aí levaram uma bicicleta, depois duas bicicletas, uma moto e nem a outra cadeira, que ficava junto com essa aqui, foi poupada. No quarto dia, eles tentaram entrar novamente, mas aí a vizinhança, aqui os moradores do condomínio, já estavam entendendo o que estava acontecendo e a folga desses marginais. Ficaram aqui, observaram, tiveram ainda a cara de chegar ali, olhar, ver se tinha como entrar e foram embora. Agora, resta a falta de sossego. Nós mesmos tomamos nossas providências, pegamos o cadeado, trancamos ali, colocamos o carro de forma que não dê para levar nada. Estão quatro dias seguidos, a gente sendo roubado. Essa madrugada eu levantei quatro horas da manhã e fiquei até seis e meia, aqui na varanda, escondido, esperando ver se alguém vinha. E fiquei com o telefone na mão, porque se voltasse novamente, eu ia ligar para o 190 e ver o que poderia fazer. Durante o dia, você vê muito pessoal da cavalaria e do carro mesmo, da PM, rondando aqui. Só que a noite a gente está sem suporte e eu acredito que não é só a nossa residência que está sendo vítima desses furtos.